Oi, oi, gente! Sejam bem-vindos ao núcleo experimental de jornalismo, o NextJor. Nós trabalhamos na Universidade de Passo Fundo. A nossa redação é composta por quatro professores, três funcionários e doze estagiários. Tá curioso para eu saber o que a gente faz aqui dentro? Vem comigo! A gente cuida das redes sociais da Universidade de Passo Fundo. E vou te dizer, são muitas! Será que a gente consegue listar? É o PF Oficial, NextJor, Faculdade de Arte e Comunicação, Jornada Nacional de Literatura, o PF Idiomas, também as redes do Integrado e da Pós-Graduação. E o que mais a gente faz, Marcel? A gente trabalha também com... Planejamento Gráfico, fazendo infográficos e cards. E a gente também quem diagrama a revista oficial do curso, que vocês podem conferir aqui. E tem muito mais coisa, gente! Vamos seguindo! Andrei, conta pra gente o que a gente faz aqui. Aqui a gente produz programetes pra rádio. E, gente, vou contar pra vocês. O Andrei ali é o rei dos memes. Nós também fazemos cobertura dos eventos da Universidade. Pelo Facebook, Twitter, Instagram e Snapchat. E são muitas redes sociais. E vocês, Anigurias? A gente chegou agora. Nós seguimos com os nossos produtos audiovisuais. Conta pra gente, Fábio. Então, aqui no NextJour, a gente cuida muito com as fotografias e também com a máquina fotográfica. A gente faz muitos vídeos. Como, por exemplo, esse aqui, ó. Que tá na tela. Vamos acompanhar. Ah, vou voltar aqui, ó. Uh! Que é um programinha de libras. E a gente também utiliza muitas entrevistas. As gravações no Atavist. Que a gente produz. E as reportagens? A gente publica onde? Tudo no NextJour. Cadê, cadê, cadê? Ah, vou digitar aqui. NextJour.com.br Tá aqui o nosso portal. Onde todas as informações que a gente produz. Vídeos, áudios, fotografias, as redes sociais. Estão tudo aqui. Inclusive programas na UPF TV que a gente ajuda a produzir. Valeu! Agora a gente vai finalizar dando aquela circulada pelo espaço do Núcleo de Jornalismo. Música 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 E isso tudo! Porque todos nós somos NETSHOR!